Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês sobre a relação da cidade e do campo. Sou a professora Daly. Em nossa aula de Geografia hoje, vamos compreender um pouco melhor sobre essa relação, porque nós já até explicamos um pouco na aula anterior. Como o campo precisa de algumas coisas que existem na cidade, alguns serviços também, e também nós precisamos de alguns produtos e serviços que são realizados somente no campo. E essa relação é muito importante, essa troca, porque um necessita do outro. E só para a gente relembrar um pouco, vamos olhar aqui a imagem. Aqui tem a imagem do campo e aqui a imagem da cidade. Na aula anterior, a gente vê alguns exemplos de alguns produtos do campo, assim como a gente também vê alguns exemplos da cidade. Olha só a setinha. Do campo, ele precisa desses produtos, assim como a cidade também precisa desses produtos que existem no campo. E no campo, a gente pode encontrar aqui o leite, como nós vimos na imagem. Aqui frutas, no caso, maçã, soja, alface, carne, ovos, que são produtos que nós precisamos do campo, que vêm até a cidade. É claro, passa por todo esse processo aí, depois vamos entender um pouco mais. E aqui também da cidade, tem um trator, transporte, calçados próprios para se trabalhar no campo, as vestimentas, ferramentas representadas aqui pela enxada e fertilizantes, muito usados também na agricultura. Então, esses produtos também vão para o campo. Por isso que tem essa setinha aqui, tanto esses produtos é necessário no campo, quanto esses produtos também vêm para a cidade. E essa relação é que a gente vai compreender em nossa aula, que é muito importante. Considerando os dias atuais, a necessidade da tecnologia, a gente se fala muito na tecnologia, nos avanços tecnológicos, e não é diferente nessa relação aí, porque eu só mostrei produtos. E eu vou mostrar uma imagem aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais essa relação do campo e da cidade. Então, como nós vimos, vamos ver aqui no texto, você deve ter percebido que campo e cidade trocam, que campo e cidade trocam entre si os produtos e os serviços de que precisam, como nós vimos anteriormente. Então, dessa maneira, campo e cidade se complementam, se integram, ou seja, um auxilia o outro, tá? Isso que eu falo, complementam ou se entregam, porque um precisa do outro. Podemos perceber uma integração também entre os modos de vida rural e urbano. Assim, é cada vez mais comum que elementos e costumes de modo de vida urbano estejam presentes no cotidiano, presentes no cotidiano de quem vive no campo e vice-versa. Olha só o exemplo aqui que a gente vê aqui, por isso que eu estava falando em tecnologia. A antena parabólica já faz parte da paisagem de muitas propriedades rurais, como nessa moradia do estado de Mato Grosso. É uma foto de 2005. Olha só. Se faz necessário a antena parabólica, né, para ele ter o sinal lá, tanto para ter a comunicação na televisão ou rádio, tanto a questão, às vezes, até de internet. Muitos lugares na zona rural, a gente consegue perceber esse acesso, muitas vezes, à internet. É, tem, é claro, muitos lugares distantes, exatamente não é possível acontecer esse tipo de comunicação. Mas a gente vê os avanços aí. Esse é só um exemplo para você ver o quão é necessário, tanto serviço que é prestado na cidade, do campo, essa relação, essa troca aí. Porque um se cumprimenta, um se entrega, tá? Ou seja, um necessita do outro. Para a gente compreender um pouco mais, vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Nos textos que a gente vai mostrar para vocês, ó. Só para colocar aqui, ó, que a gente já viu alguns produtos anteriormente, tá? E aí, só, colocar aqui uma fitinha, para a gente segurar aqui e não cair, ok. Olha só, ele fala aqui, ó, do campo para a cidade, como eu falei, né, anteriormente. O campo fornece à cidade muitos produtos obtidos, principalmente pela prática da agricultura e da pecuária, que são atividades, né, do campo. Vários desses produtos são consumidos em seu estado natural ou após passarem por algum processo de beneficiamento, como limpeza, corte, empacotamento e etc. A gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. Temos as frutas, tá? Tem aqui o arroz, o feijão, né, que vem do campo também. Aqui, ó, esses aqui, a gente consome ele naturalmente, da forma que estão aqui. Esses já passaram por um empacotamento, passaram pela indústria, ó. Não está os grãos aqui, por ser só como foram colhidos. Então, já foram empacotados, ó. Receberam um pacote aqui especial, chegam no comércio e a gente consome dessa forma. Por isso que a gente fala sobre consumidos, né? Ou seja, nós, como consumidores, fazemos uso desse produto dessa forma. O arroz, tanto o feijão quanto o arroz, encontramos dessa forma. Aqui, então, nós temos também as verduras e legumes, que muitas vezes consumimos natural, como o texto já falou, ou então passa por algum tipo de processamento, dependendo do que eles foram feitos. Por exemplo, aqui, as frutas passam, muitas vezes quando passam pela indústria, não sei se você já viu aqueles pacotinhos de suco, passaram por todo aquele processo. A gente vai fazer o suco em casa, tem um sabor já daquela fruta, determinada fruta, ou laranja, ou maçã. Não é natural, ele passou por aquele processo na indústria para poder chegar no nosso consumo. Aí já é natural, quando eu pego as frutas da forma que estão aqui. Então, tá, tem as frutas, tem os grãos, como eu falei, que já passaram por essa transformação na indústria, e aqui as frutas, os legumes e verduras, perdão. Aqui nós temos os ovos, o frango e a carne, que muitas vezes também passa pela indústria, até chegar no nosso consumo empacotado, dependendo da forma que a gente encontrar no mercado. Alguns produtos provenientes do campo são utilizados como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. A gente vai ver alguns exemplos agora, como eu já até mostrei para vocês anteriormente. Eu tenho aqui a cana-de-açúcar, eu tenho aqui o trigo, eu tenho aqui o couro, e eu tenho aqui o leite. Eu só estou citando a matéria-prima, olha só, observe. Aqui é a cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar eu tenho o açúcar e o álcool. Do trigo, eu posso ter pães, bolos e outros produtos feitos do trigo. E do couro, que também vem do campo, da matéria-prima, proveniente do campo, tem os sapatos e bolsas, vários produtos. E do leite, eu tenho a manteiga, o iogurte e o queijo, que são produtos que vêm do campo, que abastecem a cidade. Então, aí a gente vê essa relação, essa importância aí. Olha só o outro exemplo, agora ao contrário, a gente viu do campo, do campo para a cidade. Agora eu vou ver outro exemplo com vocês, da cidade para o campo. O que a cidade tem a oferecer ao campo? Que só na cidade tem esse serviço, que cumprimenta o campo. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos lá. Ok, então vamos ver o exemplo agora, da cidade para o campo. O caminho inverso, né? É na cidade em que está localizada grande parte das indústrias. Portanto, o espaço urbano fornece ao campo diversos produtos industrializados. Veja alguns exemplos. Quando eu falo produtos industrializados, o nome já me ajuda a entender que esses produtos passaram por onde? Indústrias, tá? Por isso que são produtos industrializados. Então, eu tenho aqui, ó, se você observar, eu tenho o óleo, o macarrão, tá? Aqui molho de tomate, chocolate, tá? Eu tenho aqui, ó, tipos de ferramentas, né? O trator, uma ferramenta, aqui tem martelo, coisas que passam por indústrias, tá? Ele não chega assim naturalmente, lá do campo para cá, para a cidade. Aqui eu tenho o computador, o liquidificador, uma batedeira, que são produtos, né, passam pelas indústrias, que podem ser fornecidos ao campo, tá? E olha só mais o que acontece na cidade que é oferecido lá ao campo. Nas cidades, são oferecidos mais diversos tipos de prestação de serviços, e esses serviços também são fornecidos ao campo. Então, olha só os exemplos a seguir. A gente vê aqui o telefone, a comunicação, tanto o telefone aqui representado, quanto o correio, né, cartas escritas aqui. A gente vê o hospital, atendimento médico, e o serviço bancário, que são serviços oferecidos na cidade, que abastecem ao campo. E essa troca, ela é muito importante, tá? Como nós vimos alguns exemplos ali. Esses produtos, que vêm do campo para a cidade, eles podem vir naturalmente, como a gente vê o exemplo, vamos supor do, como a gente vê aqui, o macarrão, o óleo, que são os produtos que a gente tem aqui na cidade. Produtos industrializados. Esse óleo passou pela indústria para poder chegar no meu consumo aqui na cidade, como consumidor, para me usar. Assim como o macarrão. Ah, o trigo foi colhido, mas o trigo foi levado lá para a indústria, passou por aquele processo para ser transformado lá, o macarrão, e eu posso fazer uso, desse produto na minha casa, na minha alimentação. Assim como também tem produtos que eu posso consumir naturalmente. Eles não são produtos industrializados. As frutas, as verduras, tá? Eles só apenas vêm naturalmente para a minha mesa. É claro, eu faço só uma higienização, uma limpeza. Então, tem os produtos industrializados porque eles passaram pela indústria. E é muito importante esses produtos, essa relação entre o campo e a cidade aí. Espero que você tenha compreendido. Na próxima aula, a gente vai fazer outras atividades para entender essa relação entre o campo e a cidade. Mas não esqueça de acessar a plataforma EDUC nesse endereço que aparece aqui na tela, tá? Plataforma EDUC para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto